Oh, Murilo, que bom que você chegou. Tô tentando explicar, mas a Silvia não tá conseguindo entender. Não, nem a Silvia, nem eu, nem ninguém, Ivone. Quem é esse tal Eric, Ivone? Hein? Porque ele tá metido com essa história da conta do Raul lá fora. Não, mas o que que é? Eles resolveram jogar a culpa de tudo que acontece no mundo em cima de mim, é isso? Peraí, se esse Mike fugiu com o acúmplice do tal Humberto Cunha, e Mike e Eric são a mesma pessoa, Ivone? Mas eu nem sei quem é Mike, eu conheci foi o Eric. Conheci agora, através da Nanda, nem sabia que ele tinha uma outra identidade. Isso não é verdade, Ivone. Isso não é verdade. Você não ia entregar DVD nenhum pra Nanda. Eu passei a noite inteira aqui conversando com você, te falando tudo que a Nanda tava passando, em nenhum momento você falou em DVD nenhum. Eu ia falar... pra ela. Mas eu não acredito. Eu juro! Ela é uma da minha mãe, Silvia. Porque você sabe que é a pessoa que eu mais prezo no mundo. Eu não sei nada dessa conta. Eu fui sim na suíte do tal Eric, eu fui. A Nanda sabe que eu fui, eu fui pedir por ela, ela sabe disso. E ele me procurou, quando ele resolveu fugir, ele me procurou pra me entregar esse DVD. O Aninha, o que foi? Meu Deus do céu! Eu não sei mais quem é você. Ele me disse pra eu ficar calada. Que ele me entregava. Eu fiz isso, eu fiquei calada pra proteger a Nanda. A gente tava procurando tão longe. Você tava tão perto. A Júlia tem namorado? Tem. Responde. Responde a verdade, Tônia. Tônia, só o que você sabe... Ela sabe de tudo, ela. Ela sabe. Fala, Tô. Vou te falar. Eu... Eu queria falar com meu irmão. Por que você quer falar com seu irmão? Pra responder, perguntar pra ele se pode responder o que a polícia tá perguntando pra você? Claro. Ramiro, eu não queria prejudicar ninguém, eu só quero me orientar, eu quero... Você, você não está prejudicando ninguém. Você está ajudando alguém a se safar de um sequestro. Qual é o nome do tal namorado da Júlia? Ele aprontou alguma coisa? Eu só queria saber se ele aprontou alguma coisa, se ele está sendo procurado. Ele costuma aprontar, não é? Uhum. Eu... Eu não sei. É Beca. 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 Júlia. 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 O nome dele é Beca. 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 Então, ele está metido nisso. Onde é que eu acho a Júlia? Melissa, vai começar tudo outra vez. Ramiro. Eu não vou falar com o delegado nenhum. Ele só quer uma informação sua, Melissa. Ramiro. Eu não vou aparecer diante de ninguém com o meu rosto destruído. Destruído, Melissa? Um vermelhinho de nada, Melissa. Melissa, que exagero é esse? Ah, o delegado só quer saber o telefone da Ivone. Que a Silvia não está atendendo nem o telefone de casa, nem o celular. O telefone daquela vadia? O telefone da Ivone? É, você tem. Bom, se é para a polícia, podemos abrir uma exceção. Moriu. O que é isso? É a chantagem. É o quê? Prenderam o acúmplice do tal Eric. Prepare-se. Agora, isso não caiu nas mãos da polícia ainda. Você decide se entrega ou se não entrega. Você assistiu? Não. Oi, Silvia. Haroldo, você não vai acreditar quem está compactuando com tudo isso, quem está por trás de tudo. A Ivone. A Ivone? Olha, eu estou tão assustada que a minha ficha nem caiu direito. Peraí, Silvia. Peraí, peraí. Mas aquela Ivone, ela... É aquela Ivone, sim, Haroldo. A Ivone que é a mais nova amiga de infância da Nanda. É ela. Está sendo interrogada agora. A Nanda já foi avisada. Está vindo aí. Murilo, ela sabe alguma coisa dessa história da conta do Raul lá fora. Ela sabe. Sim. A senhora não pode entrar. Sim. A senhora não pode entrar. Obrigado.